Caravanas 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 Além da terra a que cultivamos Tradições dos ancestrais Reservando nossas origens E as limpezas naturais Liberdade sem preconceitos Quer de raça, credo ou cor A bandeira simboliza Este povo vencedor No horizonte de conquistas De futuro promissor Vem o sol da esperança Nesta terra de belos montes Com trabalho, fé e justiça Construímos no horizonte Vem o sol da esperança Nesta terra de belos montes Com trabalho, fé e justiça Construímos no horizonte Com trabalho, fé e justiça Com trabalho, fé e justiça Com trabalho, fé e justiça